Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos de estratégia manual aqui na Binary.com e é uma estratégia onde você vai conseguir trabalhar lateralidade de mercado. Eu sempre passo aqui mais tendência, tendência, só que hoje eu vou passar aqui uma operação que você consegue fazer o que? Estabelecer uma barreira superior, uma barreira inferior e a sua aposta é que o ativo vai se manter dentro dessa barreira até o final desse contrato. Ou seja, ao invés de você agora trabalhar tendência de alta ou de queda, você também tem essa possibilidade aí de trabalhar lateralidade, beleza? Vamos começar aqui antes, claro né? Para quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano. Aqui eu trabalho com opções binárias, faço dicas, faço estratégias, libero robôs gratuitos, faço acompanhamento de day trade aí com alunos e não alunos. Caso você goste desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like. Esse vídeo aqui pessoal era para ter vindo ontem né? Que é de quarta-feira que eu costumo trazer estratégias novas né? Mas acabou a força aqui no meu bairro, deu zica, demorou para voltar, aí acabei não fazendo a estratégia. Mas vamos lá, o que eu tenho que fazer primeiro aqui pessoal? Colocar no gráfico né? Para a gente observar. E eu vou, quando tiver uma lateralidade de mercado, quando esse gráfico inferior estiver demonstrando para mim lateralidade e não tendência de alta ou de queda, eu vou efetuar essa minha operação. E eu já vou fazer as minhas operações pessoal, aqui visando a minha banca trader né? Essa banca de acompanhamento que eu faço com vocês, eu não tenho, eu não fiz day trade nos últimos três dias né? Eu fiz aqui no dia 25, esses últimos três dias está rodando apenas o método ABR. Aliás, para quem está no método ABR, no trader consistente, fique até o final do vídeo, porque tem algumas coisas para passar sobre a VPS, tá bom? Tive um problema com ela, tive que zerar meu histórico lá e eu vou ensinar a vocês, caso vocês estejam com o mesmo problema que eu, questão de travamento da VPS, eu consegui arrumar e vou avisar vocês, beleza? Hoje, eu estou com 129,71 né? Comecei com 50 dólares aí, 1% seria 1,30, se eu fechar hoje o dia com 3 dólares com essa estratégia, eu já consigo 2,31%, mas além desse valor que eu vou pegar na estratégia, eu já deixei a deriva aqui aberta, para fazer a minha estratégia principal e buscar um lucrinho a mais com a minha stake alone, beleza? Então, vamos voltar aqui para a Smart Trader, vamos procurar agora um mercado que esteja em uma lateralidade e lateralidade, pessoal, menos volátil, tá? Quanto menos volátil, melhor, porque você não quer trabalhar com tiques que estejam muito fortes, porque você quer manter o ativo dentro de barreira. Vamos ver essa aqui, ó, tá meio lateral, mas tá com uns tiques meio complicados, né? Volatilidade 75 veio de uma queda, vamos colocar volatilidade 100, aqui volatilidade 100 também numa queda, então o que eu posso fazer, pessoal? Caso não tenha uma lateralidade tão explícita, eu posso aumentar a minha segurança aí, aí, ó, vamos ver, a 10 de 1 segundo, estava aqui, subiu um pouquinho, bateu o topo, já está começando a dar uma quedinha aqui, mas é interessante estar sempre observando, né? Vamos trabalhar aqui nessa 10 de 1 segundo, fazer uma entrada? Como que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui no mercado de termina entre e termina fora, tá? O mínimo de contrato nesse tipo de operação são 2 minutos, e eu vou estabelecer as minhas barreiras, pessoal. O meu objetivo é terminar entre as barreiras, tá? Eu vou fazer uma aposta, e o meu ativo, a volatilidade tem que se manter entre a barreira, não pode sair dela, não pode acabar no final do contrato, nem acima e nem abaixo. Ela pode, sim, sair, extrapolar a barreira, mas se dentro desses 2 minutos o mercado retornar para dentro delas, eu ainda ganho meu contrato, beleza? Vamos ver aqui, ó, fazer um teste aí. Eu vou colocar uma barreira, pessoal, que dê em torno de 40% de segurança, 2 para cima. Eu estou vendo aqui que o mercado está numa alta, né? Então, eu acho melhor colocar até um pouco a minha barreira um pouco mais para cima. Colocar 2.2 para cima, está 1.52 para baixo. Vou deixar assim, pessoal, 2.2 para cima, 1.52 para baixo. A minha entrada, se eu fizer com 5 dólares de stake inicial, eu vou buscar 43%. Vou na calculadora de martingale. Vamos colocar aqui, ó, calculadora de martingale. Se eu entrar com 5 dólares, buscando 43% de profit, eu vou de 5 para 15, eu vou, tenho 3 entradas aí para acertar uma, um profit, né? Para acertar uma win e buscar esse meu lucro. Só que na minha terceira entrada, eu ganho 19 dólares e não cobre mais o meu prejuízo passado. Eu vou colocar uma barreira de 50% então, para ficar ainda mais com profit, que eu ganho 22,50, já cubro o meu prejuízo anterior. Então, eu vou ajeitar minha barreira para me dar 50% aí. Se eu colocar 2 aqui, vai para 47. 1,50 aqui, 48. 1,4. 52%. 52% dá um valor interessante para profit, né? Se eu entrar com 5 dólares, não precisa entrar com 5 dólares, tá? Minha meta é pequena. Aqui, ó, 13. Eu tenho 4 entradas para 120 dólares, tá bom? Então, eu vou trabalhar com 3 dólares de entrada, vezes 3, caso eu precise de martingale, beleza? Então, vamos voltar aqui, na minha derive, né? Na binary aqui. O mercado deu uma paralelada aí. E vamos fazer a primeira aposta. 5, colocar 3 aqui e vamos comprar. Aqui, você consegue clicar em ver, ó. Você tem que ficar agora, pessoal, dentro das barreiras superior e inferior. O mercado vai se movimentar durante esses 2 minutos aí. Minha barreira de alta está no ponto do 9,280, né? Está aqui para cima. E minha barreira de baixa está no 9,276. Está um pouco para baixo. Quando o mercado começar a se aproximar dessas minhas barreiras, vai aparecer uma linha pontilhada aqui no gráfico, tá? A volatilidade não pode ficar nem acima da barreira superior e nem abaixo da barreira inferior, tá? Vamos ver aí, ó. Já passou praticamente um minuto de contrato. A volatilidade tem se mantido realmente aí uma movimentação boa, né? Tem ficado bem paralela até o momento aí. Tem mais um minuto de contrato ainda. Minha barreira de alta está 280,28. Deu uma subida agora. Desceu novamente. Desceu bem. Olha, agora deu uma queda bem estrondosa, hein? Se tivesse no RSI aqui, ó. Com certeza ia bater a mínima para abrir um contrato de correção aí para pegar essa subidinha aqui, ó. Está descendo agora, ó. Descendo forte. Ó. Vamos ver se vai aparecer a minha linha pontilhada aí. Tenho 30 segundos de contrato ainda. O mercado deu uma queda bem forte aí. Pode chegar, ó. A minha linha pontilhada aí, ó. Está vendo, ó. Vamos ver se o mercado continuar caindo, é capaz de levar um loss. Deu uma queda muito forte. Está aguardando aí. Tenho mais alguns segundos. Mais 12 segundos aí. Deu uma retomada, mas nada garante aí. Agora tem 5 segundinhos. Vou ficar dentro da minha barreira aí, ó. Está vendo, ó. Fiquei durante os 2 minutos dentro dessa minha barreira, que eu estabeleci, né, superior e inferior. Peguei os meus primeiros 1,56. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 1,56. Vamos pegar mais uma unha aí, para bater aquela metinha. Vamos pegar... Fechar aqui novamente. Toda vez que você mudar de mercado, você tem que restabelecer a sua barreira, tá? Vamos ver, ó. Está vendo, ó. O mercado veio, subiu, bateu o topo e agora deu uma leve descida. O que é interessante eu fazer agora? Aumentar a minha barreira inferior, porque eu estou vendo que o mercado está começando a cair. Eu acho que é interessante. Vou fazer o contrário. Colocar 2 aqui e 1,4 agora para cima, porque o mercado demonstrou essa queda. Está vendo, ó. Se eu quiser aumentar ainda mais, pessoal, a minha barreira inferior para 2,2 e diminuir a minha de cima, eu consigo fazer, está vendo, ó. 2,3. Está vendo? Eu consigo mudar isso daqui. Eu estou com um profit de 52%. O mercado deu uma queda. Vamos ver se agora eu consigo pegar já a minha meta aqui, ó. Vamos ver. Coloquei aí mais 3 dólares de stake. Vamos ver se ele consegue pegar mais uma win. É aquilo, pessoal. Você não precisa ficar engessado a uma operação. Uma vez que você consegue mudar a barreira de segurança, alternar os valores, faça isso, né? Você pode colocar, vai, duas barreiras com o mesmo valor, 2 para cima e 2 para baixo, para você ficar empatado. Mas, uma vez que o mercado está caindo mais do que subindo, você pode colocar uma barreira mais extensa para baixo e menor acima, para você continuar pegando um profit de 52%, entendeu? Vai muito aí de cada um. Mas é aquilo, né? A minha entrada inicial está aqui. A minha barreira superior está muito mais próxima do que a inferior. Se o mercado começar a subir, daqui a pouco aparece a minha linha pontilhada ali, ó. A minha barreira de alta está em 2,7769. O mercado deu uma travadinha aí, ó. Deu uma travadinha. Cadê? Mexe aí, mercado. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos ver se volta aqui, ó. Beleza, voltou. Está no 2,7769. Mas, beleza, ele deu uma retomada. Mas, a minha barreira acima, ela está bem próxima. Não tão próxima, né? Mas, está mais próxima do que a inferior. O mercado tem se movimentado interessante aí, ó. Está bem lateral nesse momento. Se começar a cair, minha barreira lá para baixo está bem mais segura do que a de cima, né? Mais 20 segundinhos. Vamos aguardar. Isso aqui, pessoal, para você trabalhar lateralidade. Está vendo que tem um mercado muito lateral? Vai e faz esse tipo de operação. Se você, ó, subiu bem. Vamos ver. Beleza. Se você não está achando interessante trabalhar com área, quer ver? Mais 1,57. 3,13. Eu venho aqui. 3,13. Deixa eu pegar aqui. Outubro. 3,13. Dia 26 não. Hoje é dia 28. 3,13. Peguei 2,41%. Mas, eu vou dar aquela complementada na minha stake alone agora. Se você não gostar. Se você acha mais complicado identificar uma lateralidade do gráfico de área. Você vem aqui, ó. Muda para candle. Um minuto. Já vai para velas. Aí você vem e alterna o mercado aqui, ó. Fica alternando o mercado. Quando você vê uma lateralidade que você acha mais interessante. Aí você faz a sua entrada. O problema é que, assim, toda vez que você muda o mercado. Você tem que colocar novamente aqui o gráfico de candles, tá, galera? Mas é isso. Toda vez que tiver uma lateralidade. Você tem essa opção aqui. O do termina entre e termina fora. Vai estabelecer barreira superior, barreira inferior. E vai efetuar uma entrada aí buscando essa lateralização, beleza? Agora, galera. Para dar mais um gancho a mais nesses meus lucros de hoje. Vamos pegar o mercado aqui para fazer uma stake alone. Ó, vamos ver aqui. Está numa LTA. Então, está interessante. Pegar uma stake alone interessante. Para o pessoal que está no trader consistente. Mostra, eu até esqueci de mandar o e-mail, gente. Eu coloquei a nova aula lá no módulo 11, tá? Que é de estratégias manuais. Essa estratégia aqui eu coloquei lá no trader consistente. Para você considerar mais indicadores e trabalhar com um minutinho de contrato, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. 50 de um segundo. Olha, se ele tivesse com a banda de Bollinger um pouco mais expandida. Vamos ver se ele vai pegar uma lateralização. É que se pegar uma lateralização aqui, gente, eu posso ainda demorar um pouco para fazer a minha entrada. Mas eu estou gostando dessa movimentação aqui. Essa movimentação, alguns doges. Pode entrar também uma lateralização agora que a banda de Bollinger ficou mais estreita, né? Ficou mais tranquila a movimentação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu entrar com 50 dólares aqui. Barreira nesse momento. Deixa eu colocar uma barreira de... Barreira de 300. Vai dar 22%. Aqui, ó. É stake alone. 500, não. 450. 450 me dá 9% aí. Vamos ver. Vou até aumentar um pouquinho aqui que eu estou gostando dessa movimentação aqui. Vai me dar 6 dólares essa entrada. Vamos aguardar. Fazer uma confirmação aí, ó. Deixa eu ver se vai pegar. Estou vendo suporte aqui também, tá, gente? Estou considerando suporte aqui. Vamos ver. Vou entrar agora. Fazer uma entradinha aí. O que eu fiz aqui? A banda de Bollinger deu uma estreitada, né? Ficou mais estreita. A movimentação tem sido uma LTB. Mas depois entrou numa possível lateralização. que eu estou considerando um porte, um ponto de suporte aqui, tá? E como eu tenho uma barreira de segurança grande, eu resolvi arriscar que esse mercado, caso comece a cair novamente, não pegue a minha segurança. Entendeu? Mas está travando tanto isso daqui, gente. Deixa eu dar uma atualização de novo aqui. Está desde ontem, assim, a minha internet. Isso aqui é um perigo, né? Às vezes você está entrando aí achando que o mercado está de uma forma, mas na verdade ele está de outra. Mas beleza, ó. Ele realmente subiu. Eu estou pegando a minha win aí. Estou pegando uma win que vai me dar mais quantos dólares aí? Vamos ver. E deu mais 6,54 dólares. Eu venho aqui, ó. Pego esse 6,13 mais 6,54, 9,67. Tenho aqui 9,67. Deu aí 7,46%. E ainda vai entrar os resultados do método ABR aqui nesses três dias, tá? Então aqui, galera, deixa eu só passar um resumo. O mercado veio de uma LTB, né? Uma volatilidade não tão forte. Você pode ver que a banda de Bollinger está bem estreita. É quando a movimentação da Kendall não está tão volátil, né? Ele veio aqui, ó. Estreitou a minha banda de Bollinger. Começou a ficar mais tranquilo o mercado. Formou uma lateralização. E eu considerei também uma zona de possível suporte, tá bom? Eu não quis esperar um terceiro toque. Eu já fui no segundo toque, numa possível zona de suporte. Coloquei uma segurança para mim. E peguei o meu lucro aí, beleza? Então, aqui já está certinho. 9,67. Então, eu já peguei o meu lucro. Demonstrei a estratégia de lateralidade. Fiz uma stake alone. E agora, para quem está no trader consistente, gente. A minha VPS estava travando demais, né? Estava dando aí aquele... Estava dando uns travamentos no Chrome. Eu entrei em contato com a mini VPS. E quando você vem aqui, pessoal, o meu disco local, ele estava praticamente cheio. E a minha... O meu plano de VPS é o máximo, né? O 139,90. Ele estava vermelhão aqui. E eu não conseguia nem mesmo atualizar o Chrome. Estava dando erro de framework. Alguma coisa assim lá. Você faz o seguinte. Fecha a plataforma. Fecha o Google. Fecha o ABR. Vai lá na sua área de cliente. Lá na mini VPS. E reinicia a VPS. Beleza? Vai lá no seu servidor. Reinicia. Aí quando você abrir novamente a VPS, você vai conseguir atualizar o seu Google Chrome também. Caso esteja dando o mesmo problema que o meu, tá? Estava no máximo aqui. Não tinha razão nenhuma para estar no máximo. Mas beleza. Só um recadinho a mais, tá? Mas é isso aí, gente. Passei o recado. Hoje aí eu tive que resetar toda a movimentação que estava o método ABR. Realmente ele pegou menos entradas, né? Até o momento aqui, depois que eu resetei, ele pegou uma entradinha na volatilidade 50 de 1 segundo no M3. Foi uma entradinha que precisou de apenas um martingueio. Pegou tanto na minha banca trader quanto na minha de rendimentos. Pegou na minha de rendimentos também, tá vendo? Enquanto lá precisou de um martingueio, aqui não precisou de nenhum. Porque a minha segurança é uma vez maior do que na banca trader, tá? Mas é isso aí, gente. Espero que tenham gostado da estratégia. Espero que o recado também tenha sido dado aí da mini VPS. Mais um lucrinho rápido aqui. E peguei hoje 7,46%. Porque nos últimos dois dias não fiz day trade para essa banca de acompanhamento. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Responderei a todos. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Qualquer dúvida, só você mandar por inbox lá também. E é isso aí, pessoal. Se você quiser aprender como eu faço minhas operações aqui na Binary e na Binary.com de forma consistente, com os pés no chão e realmente ganhando dinheiro nesse mercado, o link está na descrição, traderconsistente.com.br. E é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.